E aí pessoal, boa tarde. Dia 7 de agosto de 2014. Estamos passando aqui em Ponta Grossa, pelo Parque Estadual de Mila Velha, que fica lá em cima. É muito bonito lá. É composto por rochedos, que dão um formato de taça e outros tipos de formas. É bem bacana. É uma paisagem muito bonita aqui. Aqui é a entrada. Se inscreva no canal, notificando o canal e no canto. É um vídeo para o próximo vídeo para24. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. E aí O segundo episódio. Pela M4 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL